CAPÍTULO XIV PODERES TATVICOS Para o bem da grande causa vou transcrever agora, no presente capítulo, dois relatos extraordinários de Sirisvamissivananda. Yogi Busunda Considera-se o Yogi Busunda, entre os Yogis, como um Shiranjvi. Foi mestre na ciência do Pranayama. Disse que este Yogi construiu, na parte ocidental do Kalpavriksha, situado no kume norte do Malamera, uma enorme guarida onde viveu. Este Yogi era um tricalajunani e podia estar em Samadhi por longo tempo. Havia obtido a suprema sante, ijnana, e em tal estado desfrutou da felicidade de seu próprio ser, sempre como um Shiranjvi. Possuía pleno conhecimento das cinco Dharanas, e havia dado provas de domínio sobre os cinco elementos, mediante a prática da concentração. Disse que, quando os doze Adityas queimaram o mundo com seus refugentes raios, ele pôde, mediante seu Apasdarana, alcançar o Akashah, e quando o feroz Vendaval sopra até fazer saltar as rochas em pedaços, ele permanecerá no Akashah, mediante o Agnidharana. Mais ainda, quando o mundo, junto com o Malamera, afundar nas águas, ele flutuará mediante o Vayudharana. Até aqui este relato maravilhoso de Sirisvami Sivananda. É óbvio que o Yogi Busunda teve de praticar intensivamente o ritual Pankatatva. Vejamos agora, detidamente o segundo relato do Guru Deva Sivananda. Milarepa Milarepa foi uma dessas almas que se impressionam profundamente, ao compreender a natureza transitória da mundana existência e os sofrimentos e misérias nos quais os seres se acham emergidos. Parecia-lhe que a existência, deste ponto de vista, era igual a uma enorme fogueira onde as criaturas viventes se consumiam. Ante tal desconcertante dor, sentiu em seu coração, que era incapaz de perceber algo da celestial felicidade desfrutada por Brahma, e Indra nos céus, porém, muito menos sentia, ainda, os guzos terrenais e as delícias próprias do mundo profano. Por outra parte, sentiu-se profundamente cativado pela visão de imaculada pureza e casta beatitude, descritas no estado de liberdade perfeita e onisciência, alcançáveis no Nirvana, a tal ponto que não podia malgastar sua vida na procura de algo que desde longo tempo havia rejeitado, dedicando-se, com plena fé, profundidade de mente e coração cheio do onipenetrante amor e da simpatia de todas as criaturas. Havendo obtido conhecimento transcendental no controle da natureza etérica e espiritual da mente, sentiu-se capaz de dar demonstrações disso e sob tal efeito pôde voar pelo céu, caminhar e descansar no ar. Foi capaz também, de produzir chamas e fazer surgir águas de seu corpo, transformando-se no objeto que desejasse, demonstrações que foram capazes de convencer os descrentes e trazê-los às sendas religiosas. Milarepa foi perfeito na prática dos quatro estados de meditação, e mediante eles, pôde projetar seu corpo sutil ao extremo de estar presente, presidindo concílios yogis, em vinte e quatro lugares distintos, nos quais se celebravam assembleias de deuses e anjos, iguais a nuvens de espiritual comunhão. Foi capaz de dominar a deuses elementais, colocando-os a seu imediato comando no cumprimento de seus deveres. Perfeito adepto de sobrenaturais poderes tátvicos, teve a graça de poder atravessar e visitar inumeráveis paraísos sagrados e céus dos Budas, onde, pela virtude de seus onyabsorventizatos e nunca superada devoção, os Budas e os Bodhisattvas que regem esses sacros lugares o favorecerão, permitindo-lhe expressar-se acerca do Dharma, santificando-o em seu retorno, com a visão desses mundos celestiais e permanência em tais moradas.